O Flow está falido! Acabou! O Nando Moura fez um vídeo comentando isso e eu resolvi fazer um vídeo aqui fazendo uma análise também aqui sobre os dados do Flow, trazendo números para vocês e explicando o que está acontecendo. Se você gostou é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Quem é seguidor meu, o Mateus, sabe qual foi o erro que aconteceu aqui, hein? Escreve aí nos comentários se você é seguidor meu, eu vou saber a real aí. Bom, então vamos lá, clã. Aqui no Social Blade a gente tem o Flow Podcast. Para você ver que coisa absurda, o Flow estava pegando muita visualização. Olha isso, o Flow pegou 27 milhões de visualizações em outubro, pegou 16 milhões em setembro, pegou 29 milhões em agosto e agora o Flow está caindo absurdo. O Flow está com 8 milhões de visualizações e esse mês está com 5 milhões de visualizações. Cara, é muito pouca coisa se você for parar para pensar. Na verdade, 5 milhões de visualizações é próximo do que eu consigo. Eu consigo 4 milhões de visualizações por mês e eu sou... Desculpa, YouTube, eu vou falar um palavrão agora. Eu sou um merdinha, cara. Eu sou um merdinha aqui na plataforma e eu consigo 4 milhões de visualizações. E o Flow está pegando 5, então o Flow está na bad, né? O que está acontecendo com o Flow? Então, vamos lá. Existe uma coisa muito, mas muito importante, caso você queira ser criador de conteúdo, que é a sazionalidade. O que é a sazionalidade? Quer dizer que vai ter épocas que o seu conteúdo vai pegar mais visualização e vai ter épocas que vai pegar menos visualização. E sempre depois de um hype absurdo, vem um des-hype absurdo. Então você pegou uma subida assim e aí você vai ter uma queda assim. Por quê? Porque as pessoas, elas cansam, elas interagem demais com aquele conteúdo e elas cansam, elas param de assistir. Então, nesse caso especificamente, o Flow pegou um hype absurdo por causa da eleição. Ele chamou os grandes candidatos, todos eles foram lá, fizeram coisas. Teve uma disputa sobre quem que ia pegar mais visualização, se ia ser o Lula, se ia ser o Bolsonaro. Todo mundo viu isso, pegou view absurda mesmo. Eles ganharam uma grana violenta com isso. Provavelmente, aqueles dois podcasts juntos, eles devem ter pego mais de 500 mil reais. Talvez você já estaria erradando, mas eu acho que foi 500 mil reais ou próximo de 500 mil reais, porque teve muitas doações. Então foi muita grana que o Flow acabou embolsando aí nessas eleições. Mas o problema do Flow foi justamente esse. O Flow investiu nas eleições. Esse investimento nas eleições fez com que ficasse muito centrado na política, fazendo com que o público que assistia o Flow era um pouco mais ligado à política. Agora que acabou as eleições, acabou o interesse das pessoas nesse tipo de assunto. Ou as pessoas simplesmente pararam de ver esse tipo de conteúdo, porque elas estão lá na frente do quarto. Brincadeiras à parte. Então, o pessoal parou de assistir por vários motivos, cansou, simplesmente porque não tem mais estímulo para assistir. Então, teve esse drop. E aí vem a preocupação. O Flow tem 90 funcionários. E será que esse valor aqui consegue bancar esses 90 funcionários do Flow? Então, se eles pegaram 500 ou 600 mil reais durante a época... Na verdade, eles devem ter pego mais do que isso durante a época da eleição, né? E aí, esse dinheiro provavelmente vira caixa para você financiar esses meses de baixa do seu produto, né? É assim que funciona com tudo. Imagino que eles devam ter uma grana lá. Só que tem um ponto, né? Tipo, muitos desses meses aqui do Flow foram meses que ele estava desmonetizado. Então, agora o Flow está no verde, né? Ele está começando a render dinheiro novamente. Mas, mesmo assim, passar por uma baixa dessa é meio absurdo. Olha isso. Teve dias aqui, ó. 490, 500 mil inscritos. É muita coisa. São todos inscritos totalmente politizados. Então, quer dizer que na rotação de inscritos do Flow, nesses dois meses aqui que teve alta, foi um milhão de inscritos relacionados à política, especificamente. E você vai ver o corte do Flow. Porque esses dois canais, né? Eles são canais dos estúdios Flow. São os principais. Aqui, ó, tipo, se a gente for fazer a conversão do YouTube, essas visualizações, eu não sei se vai dar mais para eles, porque eles fazem um conteúdo diferente de games e tals. Mas eu imagino que deva dar aí, tipo, uns 5 mil dólares, né? Que dá uns 25 mil reais por mês. E isso, nesse mês, em baixa, né? Que é um valor absurdo, mas não paga o salário de 90 pessoas. Ah, cortes do Flow. Do Flow. Flow cortes aí, viu, hein? Tá, então, pegou 8 milhões de visualizações. O cortes do Flow também tá tendo uma baixa, mas ainda tá pegando uma visualização considerável. Tudo bem que teve meses aqui que eles pegaram 40 milhões, ó. Teve meses aqui que eles pegaram 60 milhões. Então, eles estão com muita visualização no cortes do Flow. Esses últimos 3 meses aí, provavelmente, não vão abaixar. Então, podemos dizer que só do YouTube, o Flow deve tirar de 50 a 100 mil reais por mês. Que é o valor que eu acho que banca já esses 90 funcionários. Talvez, quem sabe, né? Aí, beleza. O Flow tá pegando menos visualização agora por causa dessa questão de sazonalidade. A sazonalidade é muito importante, inclusive. Só vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Porque, veja bem. Você, como criador de conteúdo, se você ficar vendo isso aqui, você vai enlouquecer. Porque, como eu disse, ó. Alto hype, aí depois super des-hype. Às vezes você tava alto, aí depois vai subindo de novo, aí depois cai de novo. Aí sobe, desce, sobe, desce. Imagina só, você criador de conteúdo, bate 11 milhões. Mas, você vai se sentir um merda. Você vai achar que você tá fazendo tudo errado, que é o fim, que você vai ter que procurar emprego. Mas, calma, cara. Volta, ó. Tá vendo? Subiu de novo, aí desceu. Vai subir de novo, vai voltar a crescer. Então, eu não acho que o Flow vai falir agora, sabe? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas, pode ser que mude, né? A coisa de conteúdo na internet. Vamos ver o PodPap. Pode ser que as rodas da internet mudem e elas comecem a rodar pra outro lado. E essas rodas comecem a entregar conteúdos diferentes. E pode ser que esse conteúdo de podcast acabe deixando de ser tão interessante quanto ele é hoje. E essas rodas vão fazer que esses canais tenham que se adaptar e mudar ou até mesmo falir. No caso do PodPap, é o contrário do Flow, né? Você vê que a regra deles, ó, eles pegaram muita view, mas aí depois eles começaram a pegar uma média e eles estão seguindo essa média ascendente. E eles pegaram, ó, eles não pegaram 50 milhões em um mês, que nem aconteceu com o Flow. Mas eles estão ascendentes, eles estão crescendo, números de público absurdos também. E eles estão fazendo o trabalho virtuoso, né? Que é aquele trabalho. Eles pegam hype, obviamente, mas eles não estão vivendo só de hype. Eu sinto que o Flow, ele foca demais no hype. E isso tem esses altos e baixos, porque vai ter meses que não tem hype. Mas o PodPap, ele tá segurando o público dele, ó, e tá fazendo com que mais pessoas entrem ali pra assistir esse podcast, talvez por causa dos apresentadores e não necessariamente por causa dos convidados que vão lá, né? Porque eles estão no hype, por causa do tipo. Então, você vê, ó, que eles pegam 25, 20 milhões, eles trabalham muito, a galera dá música também. Então, eles já ficaram reconhecidos por ser assim, né? Então, o politizado ficou no Flow, e mais nesse negócio de música, outras coisas mais de artistas, ficou no PodPá. E o PodPá atingiu números maiores do que o Flow e tem atingido números maiores, né? Esse mês o PodPá vai pegar 25 milhões, 17 milhões, um pouquinho a menos, ó. Pra você ver, mês passado foi 25, quanto foi o Flow? O Flow, acho que foi num dos melhores meses deles, eles pegaram 25, né? Vamos ver aqui, ó, num dos melhores meses do Flow, eles pegaram 27. Então, quer dizer que no mês que o Bolsonaro e o Lula estavam lá no Flow, ó, eles pegaram as visualizações que o PodPá pega mensalmente com o público que eles conseguiram juntar. Isso quer dizer que o Flow, ele é ruim, ou que o Flow não consegue juntar público? Não, mas em questão de fidelização, o PodPá conseguiu fazer um trabalho menor. Não é à toa que eles têm mais inscritos também do que o Flow, porque o Flow, né, tipo, ele teve esse boost aí dos políticos que foram lá, mas é aquilo, são visualizações vazias na maior parte das vezes, né? E, cara, eu acho difícil, né, que o Flow falha também, porque, assim, muita gente vai falar, acabou o Flow, porque agora eles vão estar ganhando 100 mil reais por mês, 100 mil não paga 90 funcionários. Mas os patrocínios, aí vai mais. Eu acho que em patrocínios o Flow consegue pegar muito mais grana e também tem as doações e outras coisas mais que eles devem conseguir muito mais grana do que eles, tipo, sei lá, tem com a AdSense do YouTube, sabe? Então, nesse aspecto, talvez seja muito errôneo falar que o Flow está falindo ou coisa do tipo. Na verdade, é só uma baixa normal e eu acho que é simplesmente fácil, né? Tipo, por exemplo, agora está todo mundo diminuindo porque é o final do ano. Eu, por exemplo, vou começar a diminuir o meu conteúdo também a partir da semana que vem, sabe? Então, eu acho que eu nem vou postar semana que vem, eu vou ficar a semana inteira de folga. E eu acho que é importante todo mundo ter esses momentos e coisas do tipo, né? Mas, enfim, está aí o vídeo da minha análise desses dados do Flow. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo e a gente se vê depois.